Pedro Lima participou aí do Masterchef Brasil da Band, né, que ainda tá rolando, a terceira edição ainda tem gente lá competindo pra ver quem vai ser o Masterchef Brasil, né. E o Pedro Lima, aqui de Teresópolis, a gente já começou a contar um pouquinho da história dele, né, e falar aí das panelas na vida dele, que começou assim, muito por acaso, né, a gente tá batendo esse papo super gostoso aqui, e aí a gente parou na história da carne moída, que era um funil ali pros 21, né, aí eu vou pedir o Gilberto pra colocar a foto, que foi a foto dos 21, né, que ficaram pra... Exatamente, é a foto oficial dos 21, é essa foto aí, essa foto ela foi tirada minutos depois de selecionarem os 21, e eu fui o penúltimo, fui a penúltima pessoa pra subir ali naquele palanque, o pessoal... Nervosíssimo assim, né, será que eu vou, será que eu vou... Nossa, aquela sensação que foi pra chegar nessa foto aí, é indescritível. É muito bacana, é porque a gente tava até comentando aqui em off, né, você ficou entre os 9 melhores cozinheiros do Brasil, amadores aí, né, cozinheiros amadores do Brasil, mas pô, de uma seleção de 25 mil pessoas, né, pra depois o troço ia funilando aí, pra cair nesses 20, 21, né? 21, exatamente. 21, quer dizer, é uma super vitória. Nossa, muito, muito, até se eu saísse na, como o 21º, na primeira prova eu saísse, eu acho que eu também não ia ficar muito triste. Ih, pra quem não cozinhava nada, né? Exatamente. Quer dizer, foi assim uma prova de fogo super pesada, né? Isso aí. Mas aí, depois dessa, desse, dessa seleção ali dos 21, o que que passou pela tua cabeça, bom, agora é pra valer, o que que vai acontecer comigo, né? Então, ninguém se conhecia, se conhecia. Então, primeiro a gente tentou se conhecer todo mundo, aquela amizade de camarim mesmo, e você vai vendo, caramba, tal pessoa, acho que cozinha muito, tal pessoa cozinha muito, eu não tenho chance nenhuma, já bate aquela. Eu, 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 eu sou muito ruim. Foi, quando eu lembro... Vou perder de cara? Vou perder de cara. Quando eu entrei no camarim, eu já bateu aquele giro, assim, de caramba, vou fazer alguma coisa que vai ser humilhante, vai ser feio. E foi passando, e não foi acontecendo. Então, aquilo, passando pelas provas, eu fui me sentindo bem, sabe? Eu fui gostando daquilo. Por mais que não, não, não fosse destaque nas maiores das provas, eu fui gostando daquilo. E fui querendo sempre surpreender. É porque você teve um crescimento, assim, no começo do programa, você não aparecia tanto, né? Aparecia, assim, mais um personagem no meio daqueles 21. Mas, aos poucos, e aí com as eliminações também, a gente foi percebendo que os seus pratos melhoravam, a sua apresentação melhorava, você falava diferente, né? Se colocava um pouquinho diferente. A gente conseguiu perceber esse teu crescimento durante o programa, sem dúvida nenhuma, né? É. Eu tomei bastante paulada dos chefes quanto à postura. Porque eu sou uma pessoa muito extrovertida, falo pra caramba, rio pra caramba, tô sempre sorrindo, independente do que acontece. E lá você tava meio travado. E no início eu entrei assim, mas depois eu... Opa, Pedro, postura. Você falou que você quer trabalhar num restaurante com estrela Michelin. Então, você tem que ter postura. Então, com aquilo eu fui segurando o meu desejo mesmo de trabalhar num restaurante assim e falei, então eu tenho que mudar um pouco minha postura. Não mudei minha personalidade, mudei só minha postura dentro da competição, dentro da cozinha. Agora, como é que era pra você, porque a tua história é muito curiosa, porque você não cozinhava nada, né? Foi morar sozinho, teve que se virar aí cozinhando pro telefone, né? Mãe, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? De repente, assim, tempo muito curto, muito apressado, você se mete num programa de televisão que o Brasil inteiro tá vendo, né? Com ingredientes, assim, que muitos daqueles ingredientes nem eu conheço, nem sei cozinhar. Enfim, como é que foi pra você, assim, muito difícil você ter que inventar um prato ali na hora pra poder fazer o programa? É, quando eu tava nas seleções, eu já parei pra estudar mais, sozinho. Então, eu já comprava uns livros de cozinha e é aí que veio o gosto da cozinha francesa. Então, eu comprava livros técnicos. Deixava de comprar livros de youtubers, de livros de, enfim, de receitas simples, pra livros de técnica, livros de... Coisas mais evoluídas, mais elaboradas, exatamente. Não receita. Eu não sou de comprar livros de receita. Ou assim, sei lá, receitas de frutos do mar, um livro. Tenho mais de 50... Não, não. É livros de técnica. Por exemplo, um dos livros que eu tenho hoje, que é meu xodó, é um livro da... Até da Le Cordon Bleu, que é um dos prêmios que o programa dá, que é todas as técnicas culinárias. Quem quiser começar do zero e aprender, é um ótimo livro. É um livro grosso, grande, tem desde cortar cebola, você fazer um fundo, um molho, enfim, e fazer receitas com cordeiro, com coelho, com peixes, massas, enfim, até doces. Mas você ia treinando em casa, assim? Você ia... Então, eu nunca fui muito de treinar. Isso foi o... Na cara e na coragem? Era muita coisa na cara e na coragem. Muita coragem, né? Muita. Eu não teria. Então, é... Então, tu é cara de pau pra caramba. Sou. Eu li mesmo, no programa, ele fala, tem um episódio que ele fala, o Pedro é destemido. Porque eu lembro de... Ah, eu já li que dava pra fazer tal coisa. Então, eu ia no programa e falava, ah, então vou fazer, dá pra funcionar. Mas você achava muito arriscado? Achava. Achava. Tanto que eu nunca ganhava as provas de primeira. Eu sempre, quando ganhava, ganhava na segunda. Porque eu tentava fazer alguma coisa no início e não dava certo. Aí, na segunda, dava. Dava certo. E era sempre assim. Mas, eu não sei. Olhando o programa, eu acho que o fato de eu tentar arriscar mais me tornava um pouco melhor. As coisas. Mas o período que você... Quanto tempo você ficou no programa? Ah, não lembro. Eu não sei exatamente. No total, assim? Quantas semanas não foram. Eu saí em nono lugar. Três meses. Então, eu fiquei, é, mais ou menos isso. Três meses. Três meses e pouquinho. Três meses que eu estou aí te namorando pra vir aqui, né? Porque foi difícil. Mas, por exemplo, nesses três meses, com o programa uma vez por semana, toda terça-feira, a gente assistia, né? Dez horas da noite, dez e meia da noite, enfim. Exatamente. Esse período que você ficava de descanso, né? Essa paradinha, você revia o programa, você via alguma coisa? Você procurava se inteirar do que estava acontecendo dentro do programa? Não. Não, 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 não. Na verdade, não dá tempo. Não dá tempo. É muito corrido. Porque vocês participavam também de vários eventos, né? O programa não é ao vivo, assim. Um detalhe interessante é que, como eu sou morador de Niterói, a Bandeirantes é em São Paulo, né? Eu tive que ir pra São Paulo, ficar um tempo lá. Ah, você ficou, então. Fiquei um tempo lá. E eu fiquei na casa de um amigo meu. Cozinhava pra ele? Então, esse que é o detalhe. Esse que é o detalhe. A gente entrou num acordo, eu e ele. Falei assim, ó, Fabinho, eu cozinho pra pagar o aluguel. Ok? Aí ficou isso. Então, toda semana. Então, aí lá na casa dele, quando tava rolando o programa, que eu cozinhava algumas coisas, sim. Mas nada muito fora do padrão. Então, assim, o Masterchef é uma incógnita. Você não sabe mesmo o que vai acontecer. Você não tem ideia. Então, você tem que supor. Então, eu sempre suponho, ó, um dia vai vir massa, um dia vai vir peixe, um dia vai vir... Mas você esperava que viria aquela cabeça de porco? Não. Porco? Mas eu adorei aquilo. Jura? Adorei. Gente, eu gelei quando eu via. Gelei. Quando eu morava em Teresópolis, na minha infância, assim, eu ia muito pra Magé, que meu avô tinha um sítiozinho ali, em Magé. Então, ele tinha alguns gados, tinha porco também e tal. Então, quando tinha a parte do abate lá, eu sempre gostei de ficar vendo. Sempre gostei de ficar vendo. Ajudava a cortar, eu pequenininho, ajudava a cortar... De porco também? Porco também. Não, mas eu não assistia o abate, mas eu só ajudava a fazer os cortes e tal. Mas esquece cozinha. Era só aquilo ali, a parte do corte, mexer com faca e esquece. Minha avó resolvia cozinhar as coisas. Ou seja, na verdade, a gente conseguiu. Na verdade, o dom ali pela cozinha estava lá no fundinho e você nem sabia. Pode ser. Devia estar adormecido. Pode ser. Não é normal uma criança gostar do abate ali, de um animal? Pode ser. Pode ser. Eu sempre fui envolvido com isso, com ele. Mas era coisa assim, meu pai ainda era vivo. Ele morreu quando eu tinha 12 anos. Então, foi mais ou menos assim. Meu avô morreu quando eu tinha 14, se eu não me engano. Então, foi 14 anos. É, 14 anos. Concursão de férias mesmo, de fazenda. Mas quando você viu aquele porco, te remeteu à infância. Ah, eu lembrei. Mas você sabia o que ia fazer? Porque a cabeça ali... É porque assim, aí eu fui... O que eu fiz? Não mostrou muito todas as etapas, mas eu abri a... Eu disse a você, eu tirei a pele da cabeça, a carne inteira. Então, eu olhei depois para aquilo. Tirei o osso todo e olhei. O que dá para fazer com isso aqui? Aí que eu fui ver, poxa, a bochecha é um lugar onde tem bastante carne. Então, eu vou usar a bochecha. A parte do pescoço da papada, que também tem muita carne. Aí, quando você olha na lateral, ele parece um bacon. Então, opa... E você já tinha feito porco alguma vez? Ah, sim, sim. Alguma coisa? Sim, sim, isso sim, já. Foi por ali, mais ou menos? Foi. Aí, eu tentei fazer uma feijoada. Um pedaço de cabeça de porco. E deu certo. Deu certo. Não foi o melhor, não foi o pior prato. Foi no médio. Ou seja, muitas vezes a gente até comentava aqui, né? Ah, isso é meio combinado. Eles já sabem mais ou menos o que vai ter. Eles já sabem mais ou menos o que vai fazer. E não é nada disso, né? Assim, na hora, pá, toma. Exatamente. E sem muito tempo para pensar. Exatamente. É o que passa exatamente na TV. Os cinco minutos de mercado, os três minutos de mercado, uma hora de cozinha, 45 minutos, uma hora e 15. É exatamente aquilo. Assim, no susto. Eu acho que é isso que faz o programa ser o que é, sabe? O nível de audiência que tem, a apreensão que dá. Nervosismo para todo mundo, né? Para quem está lá e para a gente que está aqui, né? Exatamente. Agora, assim, antes de eu chamar o intervalinho comercial, porque ele vai para o fogo hoje, gente. Eu vou botar ele no fogo hoje, né? Qual foi o prato que você achou mais difícil de fazer? Que te tirou o sono, assim, caramba, o que eu vou fazer? Por incrível que pareça os doces. Que é muito difícil. Eu nunca fui fazer doce. Minha mãe não faz doce, então ela não me ensinou o básico de doce. Então, quando tiveram as provas dos doces, assim, por sorte, eu já, nos livros, nesse livro, por exemplo, de técnicas culinárias do Le Cordon Bleu, já tinha, já tinha lido lá aquilo. Então, naquela, naquele mesmo contexto que eu tinha falado antes, uma hora vai vir doce, uma hora vai vir massa, uma hora vai vir, eu já tinha alguma coisa, uma ideia na cabeça. O macarrão já estava na sua cabeça? Alguma coisa. Porque é difícil. Eu fiz completamente diferente, todo mundo lá, assim, o passo a passo, eles usaram uma técnica de macarrão, de merengue, é, merengue, eu usei merengue francês, o pessoal usou um outro tipo de merengue lá, e que fez diferença, eu acho, no sabor. Que, e, uma coisa que eu sempre gostei de fazer em casa era suspiro. E uns amigos em casa, eu fazia um suspiro, molhava no chocolate e falava, ó, isso aqui é a sobremesa, é um doce. E todo mundo gostou. Então, com base nesse suspiro, que eu botei só um pouco mais de farinha de amêndoa e virou um merengue lá, e gostaram do merengue. E, eu acho que, assim, tem um pouco de sorte de eu já ter, por algum motivo, estudado aquela parte ali, mesmo não gostar e sem praticar. Bacana. Mas eu acho que as coisas mais difíceis. E um prato, assim, pô, super fácil, que você olhou e falou assim, cara, esse aqui eu vou fazer de letra. Muito fácil. Os camarões. Camarões? Porque eu saí. Olha só, e justo com camarão o cara sai, e o camarão que você acha fácil. Exatamente. Bacana, interessante, isso curioso, né? Mas, olha só, vou chamar o intervalinho comercial, que a gente, quando retornar, a gente já retorna na cozinha, que eu vou botar esse camarada aqui no fogo, tá? Vamos ver aí o que ele vai fazer pra gente, pra apresentar aqui no programa Diário Mais. Não sai daí, que eu tô voltando já, já. E aí